Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Bem-vindos à Vida de Tatá. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a comparação das duas versões do Crespíssimo Poderoso do de Cacho. Eu amei porque eu fiz essa amarração aqui, parece que eu tô com um turbante chiquérrimo e é o quê? Uma toalha, né? Enfim, galera, eu vou testar esses dois aqui hoje pra ver se eles estão iguais, se eles são semelhantes. Eu gosto muito dessa versão antiga. Aí, eu tentei comprar esse daqui pela internet, no site da Salon Line. Aí, cliquei na figurinha desse, adicionei no carrinho esse e aí veio esse. Mas tudo bem, não tem problema. Eu já tenho um fim pra ele, porque eu tenho esse aqui grandão. Então, o que eu vou fazer? Eu gosto muito desse, eu vou usar ele desse lado aqui ou ao contrário? Vou usar desse lado aqui, ele desse lado e esse desse lado. Por quê? Porque, de acordo com a minha observação e o conhecimento que eu tenho do meu cabelo, esse lado aqui é um pouco mais prejudicado, porque eu durmo desse lado. Esse lado sofre, né? Esse lado é o dó. E esse lado aqui é um pouco melhorzinho, sabe? Daí, pra gente ver se esse daqui é bom mesmo, ele vai ter que operar um milagre do lado, que não é tão bom. Vocês entenderam a minha lógica? Esse aqui não vem escrito que tem óleo de coco, mas na fórmula contém óleo de coco. E eles têm a mesma fórmula. A única diferença é que esse daqui tem a tecnologia pra fixe. Então, a gente vai ver se ele, de repente, dá mais fixação, se cacheia mais, esse tipo de coisa, tá? Lembrando que esse liberado que eles colocam aqui é liberado para low pull, porque tem dimeticone e aí o pessoal que faz low pull não usa, porque é o negócio do silicone, tá? Então, bora lá. Vou umedecer mais o cabelo, dividir e a gente já vai começar aplicando. Vou começar por esse da tecnologia pra fixe. Então, gente, a primeira comparação que a gente vai fazer é o negócio do cheiro, tá? Meu nariz não tá lá essas coisas, não. Mas a gente vê. Muito perfumado. É gostoso. Esse tem pouco cheiro ou é igual? Cheira. Tá, agora o cheiro é esse. Não, é bem fraquinho. Esse é mais fraquinho, né? Então é isso, esse daqui é um pouco mais fraquinho. Eu acho que lá no fundo a fragrância é parecida, mas esse daqui tá lá embaixo, cara. Quase sem cheiro. Quase sem cheiro. É igual a gelatina. Eu testei a nova gelatina de alta definição. Vou deixar aqui embaixo ou aqui nos cards. Você vai lá assistir. Ela tem pouquíssimo cheiro também. Eu prefiro, né? Eu prefiro menos perfumado, porque a rinite agradece, né, igreja? É isso. Então vamos ver a textura. É essa. Eu acho que é muito parecida. Tá vendo? Muito parecida. Eu gosto muito da consistência desse creme. Ele é assim, ó. Mais firme. Eu gosto bastante. Vou fazer só uma graça aqui no cabelo. E aí vou dividir por mechas e fazer fitagem, tá? E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não é inscrito ainda, aproveita já pra se inscrever. Clica aí no vermelhinho, sabe? Se tiver no vermelhinho, você tem que clicar pra você se inscrever. Deixa o like. Não fica aqui, sabe? Se aproveitando da minha boa vontade. Assistindo os meus vídeos. Nem se inscrever. É errado, tá? É errado, tá bom? Então você se inscreve. Aproveita e me segue lá no Instagram. E vai acompanhando aí que sempre tem resenha nova, testes novos, tá bom? Não pode perder. Você não pode ficar de fora. Aquelas viram um comercial de televisão do nada. Uma coisa que eu reparo que tem a mesma característica do anterior é que é um creme consistente, então é um pouco mais durinho. E você sente o óleo. Eu gosto muito disso. Não é aquele óleo que tá assim na superfície, sabe? Que o seu cabelo vai virar uma melequeira, sabe? Então, ó. Chegamos nessa parte aqui. Geralmente é a parte mais crítica do meu cabelo. Mas, ó. Super emoliente, pra desembaraçar. É uma maravilha. Como eu falei, eu gosto muito, né? Desse laranjinha, desse primeiro, da segunda versão. Sei lá, eu gosto de todos. Só que eu acho que os cremes da Salon Line podiam ter um negócio da proteção térmica, né? Não ia ser bom pra gente secar o cabelo sem culpa? Ia ser muito bom. Ó, gente. Agora, vamos para o antigo... Opa, não. Vou usar o que eu já tenho aberto, né? Né? É isso. Vamos para ele. Ó, eu... Eita, eu acho que esse aqui é um pouco mais molingo, né, gente? Olha. Não é? Eu acho que ele tá um pouco mais molingo. Ó, gente. Chegamos na parte mais crítica. Ele é super emoliente, da mesma forma. E pra desembaraçar, é a mesma coisa. Eu achei que esse daqui, na hora que eu coloquei, eu umedeci o cabelo e passei no cabelo todo, né? Na hora que eu passei no cabelo todo, a fórmula nova da Profix deu uma desmaiada maior, assim. Eu achei, sabe? E esse lado costuma ser mais seco, enfim. Mas ele recebeu melhor, assim, o produto. E aí, gente? Aparentemente... Vamos olhar, vamos olhar. Aparentemente, esse lado tá um pouco maiorzinho, né? O que vocês acham? E esse lado aqui tá um pouco mais... Vamos esperar, né? Porque aqui o cabelo já tá absorvendo melhor. E aqui eu acabei de mexer. Então a gente vai esperar. Gente, ó. Então, o cabelo no momento é esse. A gente vai esperar ele dar uma melhor absorvida. E aí eu venho mostrar pra vocês como que tá. Assim, sensorialmente eu achei igual. Mas a questão do desmaiamento, eu achei que esse lado foi um pouco melhor. Já que aí agora eu tô olhando, parece que esse lado tá maior. Você entendeu? Enfim. Daqui a pouco eu volto pra gente ver isso daí. Brasil, olha o cabelo. Não tem muita diferença, né? De um lado pro outro. Aqui ele tá bem seco, mas a raiz tá bem molhada. Então eu vou dar um jato de secador. Vou secar um lado de cada vez. Seguindo a mesma proposta, né? Sem difusor mesmo, que ninguém tem tempo pra isso não. Eu já venho mostrar o resultado. Então vamos ver esse cabelo lado a lado. Eu tava com a impressão de que esse lado tava um pouco mais volumoso do que esse. Mas não sei direito. Lembrando que eu sequei, né? Todo pra cá. Assim, aí fica um pouco estranho, né? Mas... A sensação no cabelo pra mim é igual. É a mesma sensação. Eu adoro esse creme, assim, de verdade. E eu já vou dizer que eu tô feliz da versão Profix não ter mudado tanto na minha concepção. Tá assim? Visivelmente não tá tão diferente. Inclusive eu acho que o lado do Profix, o cabelo tá até com um pouco de brilho a mais, ó. Vocês não acham? Olha isso. Esse é o lado do Profix. Ele não tá um pouco mais brilhoso que esse aqui? O que vocês acham? Não tá? Mas assim, em suma, é um produto muito bom. O antigo era bom. O novo é bom. Ele me dá uma sensação de cabelo mais selado. Eu acho que também, depois que eu passei esse tom aqui no meu cabelo, ele deu uma selada. Ajudou a dar uma selada. Alguma coisa ele fez. Então, esse creme, ele me dá uma impressão de cabelo mais selado, sabe? É muito macio. Meu cabelo deixou... O creme deixou o cabelo muito macio. Tipo, muito. E assim, vamos ver os The Afters agora, tá? Outra coisa, esse vídeo só foi possível devido à pandemia, né, gente? Porque pra eu fazer a divisão dessa pra sair na rua, é um pouco complicado, né? Então é isso, gente. Amanhã eu volto pra gente observar os The Afters. Qual que dá um The After melhor. Esse aqui é pra ser melhor, porque tem o negócio da Profix lá, da 72 horas, do não sei o que lá. Daí a gente vai ver se isso realmente procede. E... Mas é isso. Cabelo macio, uma delícia. Os dois cremes cumpriram. Não esquece de se inscrever. Você que tá até agora aqui olhando pra minha cara sem se inscrever. Eu, hein? Amanhã a gente vê. Eu e meu pijama viemos aqui no dia seguinte, na luz natural, mostrar pra vocês o The After. O que a gente acha desse The After? Tá igualzinho. Os dois lados estão iguaizinhos na minha concepção. O que vocês acham? É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Ontem ainda eu achei que esse lado tava com mais brilho. E esse um pouco menos, mas hoje pra mim tá igual. E eu acho que a luz natural mostra melhor assim, sabe? A realidade das coisas, ó. Voltei! Hoje é o segundo The After. Eu tava pensando se eu fazia ou se eu não fazia, mas decidi fazer. Eu já suei que só. Já mexi nesse cabelo. Já, olha. Eu tô suando até agora, na verdade, né? Se eu for brincar de ser dona de casa, eu não recomendo. Enfim, gente, pra mim é a mesma coisa. A sensação no cabelo. Inclusive, se meu cabelo tivesse, assim, todo certinho, sem essa divisão, eu acho que seria um dos melhores The Afters, assim, ó. Porque tem bastante definição aqui ainda. Tem um certo brilho. Tem boas partes do cabelo que não estão definidas, né? Eu só passei a mão umedecida hoje. Mas, assim, eu acho que os dois lados estão iguais, ó. Então, esse lado é o lado do antigo. E esse lado é o lado do Profix. Então, basicamente, é isso. Se você usava o Crespíssimo Poderoso sem ser na versão Profix e tá um pouco preocupada, vai mudar, não vai mudar o preocupado, vai mudar, não vai mudar, não sei o que lá. No meu cabelo, achei a mesma coisa, tá? Eu achei um pouquinho de diferença ali na textura, como eu falei antes. Mas, é isso. No cabelo é a mesma coisa. Os The Afters são bons, são iguais. Do jeito que o Crespíssimo Poderoso já era. Acho que esse vídeo ficou bem detalhadinho. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que vem muito mais resenhas aí. Tem um monte de lançamento, gente. Tem um monte de lançamento. assistam os anúncios pra eu poder comprar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!